Meu nome é Henrique Catói Fonseca e, orientado pelo professor Francisco Antônio Rocolar, apresento-lhes a iniciação científica, a plataforma BIM e sua aplicação na avaliação de ciclo de vida para projetos estruturais em madeira em aço, análise e estudo de caso. A indústria da construção civil é responsável anualmente por 32% dos recursos naturais, 12% da água e 40% da energia consumidos mundialmente. Além disso, é responsável por 30% das emissões globais de gás de efeito de estufa, correspondendo assim ao mais importante quanto ao consumo de recursos naturais. Diante deste fato, para a engenharia de estruturas, é interessante comparar os diversos materiais empregados para este fim quanto aos impactos ambientais associados à sua produção. Considerando a energia consumida na produção, destaca-se a madeira como material estrutural. A madeira na construção civil é usualmente empregada para fins de acabamento, em pisos e para estruturas de cobertura, as quais podem ser tanto para fins residenciais como para seu uso em galpões industriais. No entanto, nesta utilização, rivaliza com as estruturas metálicas. Esses dois materiais diferem no fato de que a madeira é um material potencialmente renovável, enquanto que o aço, ao ser produzido industrialmente a partir de matérias-primas não renováveis, não é renovável. No entanto, como quantificar os impactos ambientais associados a essas alternativas com respeito ao ciclo de vida das estruturas? Vou perguntar de outra forma. Como realizar a avaliação do ciclo de vida dessas alternativas? Uma forma de fazer isto é através da plataforma Building Information Model, também conhecida como BIM. O BIM pode ser definido a partir de alguns conceitos, como são a interoperabilidade, os objetos paramétricos, os bancos e dados integrados, a existência de plugins e a abrangência de diversas dimensões. Sobre este ponto, cabe destacar a dimensão 6D, que é a que permite a incorporação do impacto ambiental no modelo 3D, de modo a facilitar os cálculos desses impactos, já utilizando as informações presentes no modelo. Mas por que empregar o BIM? Bom, em 2018, um decreto presidencial foi assinado, que indica que o uso do BIM será obrigatório para obras públicas a partir de 2021. Dessa forma, além de apresentar diversas vantagens, o uso do BIM é uma necessidade no cenário da engenharia brasileira. Diante deste cenário, o presente trabalho visou projetar duas estruturas de cobertura, uma estrutura metálica e outra em madeira, a fim de realizar a sua modelagem na plataforma BIM e, posteriormente, determinar a partir de um plugin para a ACV, qual seria, entre as opções analisadas, a melhor para o meio ambiente. Para tal, foi proposta uma série de parâmetros de projeto para a cobertura metálica, a qual foi dimensionada a partir das orientações da norma brasileira NBR 81800-2008. A seguir, foi proposto um conjunto de parâmetros análogos para uma cobertura em madeira, a qual foi dimensionada segundo a norma NBR 7190-1997, considerando diversas classes de existência a fim de enriquecer a análise comparativa. Para o presente trabalho, optou-se por empregar o software Outlast Gravit, a fim de realizar a modelagem na plataforma BIM, o qual foi estendido a partir do plugin de ACV chamado Tally. A partir do projeto e modelagem das coberturas em estudo, foi possível determinar o quantitativo apresentado através da tabela 4. De posse dos modelos e dos plugins e do plugin mencionado, foi possível determinar as estimativas de impacto ambiental para cada etapa do ciclo de vida das estruturas, associados à produção, construção, fim da vida útil e benefícios além do sistema, ou seja, aqueles associados à reutilização e uso dos materiais estruturais. Compilando outros resultados obtidos, foi possível determinar os impactos associados ao ciclo de vida das coberturas. Observando a figura 14, foi possível concluir que, para o presente estudo de caso, as coberturas de madeira apresentaram impactos ambientais inferiores aos apresentados pela estrutura metálica. Obrigado a todos pela sua atenção.